Jornal da Manhã. Eu tenho prazer de receber ela, Suelen Serafim, comigo aqui. Su, que prazer te receber, tudo bem? Tudo bem, o Brasileiro é todo meu, né? Queria dar oi pra todos os ouvintes aqui da rádio. Obrigada, mano, por me convidar, por estar aqui hoje. Tá, mas quem não ligou o nome é a pessoa, você, a Suelen, da Regisul. É, a filha da Regina, né? A filha da Regina, assim, não tem jeito. Não tem jeito, é isso mesmo. Tá, a Regisul, a Su, a Regisul, ela ficou, ela virou uma marca de referência, ela ficou gigantesca. Vocês criaram meio que uma van, né? Sei lá, é uma van local, vocês têm de tudo lá dentro. Vocês têm moda, vocês têm eletrônico, têm brinquedo. Como é que foi a criação da Regisul? Até onde você participou nisso tudo com a tua mãe? Então, né, mano, se a gente for contar desde o início aqui, a gente ficaria horas e horas aqui conversando. Mas começou tudo pela minha mãe, ela tinha há 30 anos, a gente já tem loja, né? Não é de um dia pra noite que isso aconteceu. E ela costurava na casa dela, e muita gente da Isara, na nossa cidade, tem fabricação dela de anos atrás, assim. Que ela costurava e vendia só a parte da costura dela. E depois de um tempo, ela começou a botar uma loja e... Ela prestava serviço, é isso? Ela só costurava. Só costureira. Levou um calote de uma parente e decidiu costurar por conta própria. Caraca. Não vou mencionar uma parente pequena. Eu gosto dessas partes boas, você gosta das tretas. É, o negócio é comigo, né? Eu gosto de tretas, vai. E daí, depois disso, ela começou a costurar por conta própria. E depois ela botou uma lojinha pequena, a gente ia em Tubarão pegar mercadoria, ela ia, né? Em Tubarão. Então, o que, naquelas feijuras, assim? Isso, exatamente. Imagina, assim, já tacadão. E depois Araranguá e depois... Aqui no Pórtico, no Capellu? Isso, no Pórtico, ali. Imagina, aqui, né, cara? Aham, eu era pequenininha e eu ia com ela, assim, né? No Pórtico eu ia com a mãe, eu lembro que a gente ia duas vezes por ano, no Pórtico, no inverno e no verão. Exatamente. Pra fazer o rancho do inverno e verdade, cara. Fazer o rancho do inverno e o rancho do verão, cara. Exatamente, eu ia com ela de ônibus e a gente ia lá, ela pegava mercadoria e vendia ali. E daí foi com o tempo, a gente foi crescendo e tudo muito envolvido ali, né? Eu sempre, gente, pequenininha, muito envolvida com ela. Aí o primeiro meu irmão, o Rodrigo, voltou de tudo que tava fazendo e começou a trabalhar com ela. A gente já tinha uma lojinha embaixo da nossa casa. Onde é que é ela? Era onde era a loja há meses atrás, ali na rua Olívio Paveio, ali perto do Posto de Grão. Atrás do posto ali, né? Isso, atrás do posto ali. No prédio em dois andares, tá, beleza. A gente saiu dali e foi em meses, né? Foi em setembro que a gente se mudou dali. Acho que ano passado a gente foi buscar alguma coisa pra minha esposa. Ah, glória a Deus, né? Alguma encomenda lá, ela pegou. É verdade, acho que eu fui lá pegar alguma coisa. Então tá, né? Aí o meu irmão começou a trabalhar com ela, o Rodrigo, que tá até então hoje. Depois eu continuei sempre trabalhando com ela. Só que eu decidi fazer arquitetura. Tá. Porque eu estudei na SATIC, meus irmãos não tiveram a oportunidade de ter estudo. Porque na época a mãe não tinha condições. Aí quando eu, a mais nova, né? Ela tava um pouquinho melhor e ela deu a oportunidade de estudar na SATIC. Daí eu fiz técnica edificações na SATIC. Curso técnico à tarde, né? Caraca, né? Aí, me empolguei, queria novos ares, novos ares. Tá, vou fazer arquitetura. Fiz arquitetura. Não me arrependo hoje de ter feito, obviamente, né? Porque todo estudo ninguém tira da gente. E isso serviu pra ter grandes oportunidades na loja também, né? Toda a parte de criação, eu acredito que, de criatividade nessa parte do marketing. Vem da minha faculdade, com certeza. Vem da criação, né? Do fator criativo. Confesso, mano, que eu e meus irmãos, a gente tem muito problema de comunicação. E a faculdade me deu uma oportunidade de ter um pouquinho menos desse problema de comunicação com as pessoas. Ah, mas quem te segue não sabe disso. É, mas eu tô bem nervosa aqui. Sabe que geralmente é normal, eu trago as influencers, né? Mas é verdade, eu trago o pessoal que se destaca muito, às vezes, na rede social, aqui pra conversar comigo. E chega o pessoal assim, bah, mano, é a primeira vez que você tá dando uma entrevista. É a primeira vez. Pra te ver, ó, entendeu? Tem isso, cara. Mas tudo que é novo, eu acho que dá um certo... Mas é que também, olha aqui, vem cá. O celular, ele te dá uma proteção, né? É, exatamente. Ele tem um campo de força. Você tá meio que... É o teu conteúdo. É você que define o que se vai pra ali, né? É verdade, mas confesso que hoje, em dia, eu não tenho essa de, ah, fazer histórias várias vezes. Não, que foi, falou, que foi. Você não liga mais, assim. Não dou mais importância, assim. Mas eu acho que a tua autenticidade é que criou uma marca legal pra você. É. Sabe, se você ser espontânea, falar as tuas besteiras de vez em quando, brincar, zoninar. Exatamente, algum erro de português que sai, vai daquele jeito mesmo. Aqui também a gente erra direto, cara, ao vivo. Eu tô ao vivo, ainda não posso escolher o que eu posso. Misericórdia. Então, às vezes, sai umas palavras e vambora. É, isso aí, bola pra frente. Tá, Amanda, e você ficou três anos como arquiteta? Chegou a ganhar dinheiro ou não? Ganhei. Ganhou mesmo? Ganhava 300 reais por mês. Ah, não, eu perguntei dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro. Não, eu me lembro que na faculdade tudo era muito difícil, né? E a faculdade aqui na Unesc é à tarde. É, ganhei muitos amigos ali, mas nunca saí da loja. Eu trabalhei, quando eu me formei, ontem você entrevistou um arquiteto, eu vi, né? Sim, imagina, o Jeff, a Leste. Isso, isso, exatamente. E, ao contrário dele, a minha... Tu perguntou pra ela, depois que saiu da faculdade, a pessoa tem um choque, né? Ah, ele falou que não teve. Ele falou que não teve. Eu tive um choque. Eu achei que eu saía assim, meu Deus do céu, ia ganhar o mundo, né? E eu não ganhei o mundo. O mundo ia ser teu, todo mundo ia te procurar. Não, eu acho que, na verdade, o marketing já tava em mim desde aquela época. Porque, na época da faculdade, eu tinha uma coluna no jornal. Qual jornal? Não sei qual é o jornal. Tribuna. Na tribuna? Tinha uma coluna. Você tinha uma coluna na tribuna? Eu não lembro. Eu tinha de decoração. E eu ia rodo de português também lá, que misericórdia. Eu não lembro disso. Eu tinha uma mini coluna. Eu tenho umas lá em casa guardadas. E, assim, quando eu me formei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida, né? Os clientes não vão chegar até a mim. Então, o que eu fazia? Eu fazia uns projetos... Eu nunca falei isso pra ninguém. Fazia projeto fake. Inventava clientes da minha cabeça. É, cliente tal tem uma deficiência tal na casa dele e ele precisa de resolver esse problema. Eu ia lá, fazia. E jogava na internet, no meu Instagram do... Olha só. Da arquitetura. E isso eu ia fazendo. Porque eu tava parada. Ao mesmo tempo, eu ia tá exercitando, aprendendo... Mas você fazia o projeto mesmo? Eu fazia o projeto e postava. Resolvia o problema. Resolvia o problema do cliente. Postava como se exatamente tivesse cliente. Como tu diz, a internet no Instagram é terra de ninguém, né? E a gente precisava mostrar o trabalho e não tinha cliente pra mostrar. Eu não sei quando. Quatro, cinco anos atrás? Não, já faz nove anos que eu só fui lá, né? Nove anos, cara. Pô, o Instagram nove anos atrás era muito diferente do que eu. É. Mas eu já tava lá. Pô, nove anos atrás ele entregava tudo. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Hoje em dia o algoritmo mudou. Toda semana muda, né? Hoje todo dia muda. Você nem sabe como quem... Exatamente. Mas olha aqui, a pergunta que eu faço. Se você tivesse o poder... Se o Instagram fosse meu, eu tivesse o poder de mudar, eu mudava só de sacanagem. Vou sacanear a galera hoje, hoje isso aqui não é mais relevante. Eu faria. Ah, de boa. Todo dia. Aí dificulta pra gente aqui, né? Ah, eu faria. Se eu fosse o dono, é meu? O negócio é meu, pô. É, ele tem que ganhar dinheiro, né? Tá, mas daí vamos lá. Daí não deu certo. Daí quando é que a tua mãe te rouba oficialmente pra... Acabou esse negócio de arquitetura, vem pra cá. Assim, as pessoas na arquitetura, elas têm que ter um certo padrão de... Viseuvelmente, né? E eu sou uma pessoa... Gente como a gente. Assim, um dia eu tô bonita, eu tô bonita aqui hoje. Tô, porque hoje eu tô aqui apresentando, né? Mas se vocês me veem no dia a dia na loja, tem dia que vocês vão ver com o meu cabelo aqui, outro dia um cabelo... Assim, normal. E eu mostro isso pras pessoas que me seguem no Instagram, né? Exatamente o que eu sou. E eu não... E eu, pra ficar na arquitetura, tinha que ter 100% isso, né? Ah, tinha que ter esse padrão. Esse padrão. Esse padrão visual. Exatamente. É, padrão visual, assim. E eu não tinha isso. E eu sabia que eu tava vivendo o propósito errado da minha vida. Mas você sentia isso na arquitetura? Que não era aquilo? É, cinco anos de arquitetura. Eu engordei 35 quilos. Eu me lembro. Imagina, eu me lembro. Eu desenvolvi psoríase, eu perdi metade dos meus cabelos. Então, assim, ó. Eu tava tentando forçar uma porta que não era pra minha vida. Quem sabe futuramente, né? Nunca se diz... Se diga nunca, né? Mas teve um... Teve um basta, assim? Teve. Teve uma desilusão, assim, de uma parceria. Diz assim, não, chega. Não é o propósito. Uma parceria na arquitetura? Na arquitetura. Não deu. Não deu. Diz assim, chega. Não é pra mim, isso não é pra mim. Eu vou viver o que é pra mim. O que realmente é da minha família. E eu voltei pra loja e graças a Deus que eu voltei pra loja. Mas quando você falou que ia voltar pra tua mãe, como é que foi? Você falou, mãe, acabou a arquitetura? Ela sempre quis que eu voltasse pra loja, né? Porque era a filha mulher dela. Eu tinha dois irmãos que trabalham com a gente, né? O Rodrigo e o Ramon. Então, um beijo pra eles aí. Mas o feeling da mulher é diferente? É diferente, porque ela queria... Por exemplo, ela... Ó, hoje, por exemplo, 100% de São Paulo quem faz sou eu. Moda feminina. Decoração, cosméticos. Você viaja direto? Como é que é? É, Natal, cinco vezes no mês, assim. Às vezes vai e volta na mesma semana. Vocês vão o quê? De um ano? Já viam? O que é? A gente vai de sprinter, né? A gente tem a nossa própria sprinter, assim. Caraca, velho. É, e aí começou... Quem que vai dirigindo? A gente tinha um motorista que faleceu, né? Que foi bem difícil, né? Nós estamos até 100 agora, no momento. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas a gente tem um motorista, a gente tem a nossa própria van, a gente vai e volta. E nisso já tem três anos, né? Mas que eu viajo pra mãe, pra São Paulo, tem... Desde quando eu voltei, seis, sete anos, né? Uso, mas olha aqui, viajar pra São Paulo, você tem que ter malandragem. Eu adoro malandragem de São Paulo. Mas você tem que ter, cara. Você não vai... Ó, você pode ser enrolado a qualquer tempo, entendeu? É venda, é negócio, é... O China, quando eu me vejo em São Paulo, eu chamo de China, né? O que é o China? Os chineses de São Paulo. Ah, o China, tá. O China, quando eu me vejo em São Paulo, ele já sabe que tem que me dar brinde. Eles falam brinde, né? Brinde? É, e eu falo brinde... Brinde na internet, eu falo brinde, né? Todo mundo sabe que é brinde. E esses brindes eu sorteio pros clientes, né? Ah, um brinde. Muitas vezes eu faço sorteio. O que é brinde que eles dão, vai? Muitas vezes é coisas horríveis, tipo aquele gatinho com a mãozinha. Ah, aquilo lá é pra ter um... Pra prosperidade, né? Minha irmã adora aquilo lá. E o sonho tem um gato aquele, aquele gatinho que fica com a mãozinha assim, ah, e... Mas muitas coisas eu escolho, assim, não, eu quero essa peça de brinde. Eu imponho lá pro China, e eles me dão. Como é que vocês definem, por exemplo, tá? Beleza, você vai pra loja, mas e ir pra loja e começar a fazer o marketing da loja, são coisas também distintas. Aham. Né? São universos também, pô. Sim. Você entender que o marketing era um caminho que você ia trilhar. É. Nem imaginava. Eu fiz vários cursos, né? Depois que eu saí da faculdade. Curso que é de... De marketing, marketing digital. Fiz curso de fotografia. Pô, que legal. Que é muito importante. Fiz seis meses de curso de fotografia na Satic. Que é pra saber o ângulo de tudo, né? Teve fotografia na faculdade também. É por isso que a faculdade, ela ampliou muitas coisas pra mim, né? E eu comecei no Facebook. A loja não tinha Instagram na época. E eu comecei a divulgar no Facebook, divulgar no Facebook. Daí o meu irmão assim, por que que tu não faz no Instagram pra loja, o Ramon? Será? Será? Fiz o Instagram e começamos. Tá. Aí começou eu. Aí daqui a pouco eu não dei conta, ficar sozinha pra responder a demanda. Coloquei uma menina pra... Hoje a gente tá em oito no marketing da loja. Oito? Isso. E estamos em oito. Uma equipe bem legal. Então você fala isso pra quem tá ouvindo, que às vezes eu visito alguns clientes aqui da rádio e os caras tem um no marketing. É, a gente tem oito. Empresas jogando, pô cara, os caras não tem noção. Não tem noção. Tem que fazer, cara. Não tem noção. Porque assim, tudo que a gente... Tem que ser tudo muito orgânico pra gente ter noção. Coisas patrocinadas no Instagram que a gente tá fazendo foi agora em dezembro de 2023. Era tudo orgânico até agora? Era tudo orgânico até agora. Todos os nossos três instas. A gente tem, na verdade, quatro instas da loja, né? Que um é masculino. E tem o meu, né? Que daí eu sempre vim com a loja, né? Então tem o Suelen e Serafim, né? Isso. É, isso. Tem um F no final lá. É. Tá. E... É, perdi a minha... Não, a gente tava no marketing. Fala duas pessoas do meu então. Isso, no marketing. Daí a gente não patrocinava nada. Era tudo orgânico. Agora que a gente começou a patrocinar pra poder atingir uns públicos maiores. Imagina uma coisa, começando a patrocinar, mudou o orgânico de alguma forma ou não? Mudou. Muda mesmo? Agora exige muito mais quando é orgânico. Ah. Porque o Instagram entende que tu tem dinheiro pra patrocinar. Instagram? Que é que tu patrocine direto. Instagram filha da mãe, né? É, não digo pra ti. Quer dizer, vinha bem no orgânico, tava legal. Até você botar grana. É. Aí agora ele entende que tu tem dinheiro pra colocar ali pra te patrocinar. Tá, então o segredo é se você tem um orgânico bom, nunca patrocine. Pra gente tava dando certo até agora. Mas o certo é não patrocinar. E a gente começou... O Instagram, ele tem que ser uma coisa assim... Quando é pessoal, as pessoas gostam de ver pessoas, né? Eu entendo que essa área digital tem que ter uma pessoa à frente da divulgação de alguma empresa. Tem que ter pessoas. Tu vê a marca Bombril, tu lembra do caraquinha da marca Bombril? É, não lembra do Bombril, né? É, entendeu? Então hoje as grandes empresas estão voltando, trazendo pessoas à frente, né? Ô, Su, mas a questão é essa, né? Por que que eu vou seguir uma marca? É. O que que ela tem de relevante? O que que ela tem, entendeu? Tipo assim, ó, eu acordo de manhã, eu mostro do jeito que eu tô, sabe? De como eu sou no meu Instagram, é exatamente 100% eu. Se eu estou desarrumada, se eu estou com a maquiagem um pouco borrada. E eu acho que é isso que as pessoas se identificam. Porque nem sempre as pessoas estão 100% bem e sempre arrumadas. E elas não gostam de ver... Eu acho que isso é o feeling da loja, sabe? Elas não gostam de ver uma pessoa 100%, pelo menos que deu certo pra gente, tá dando certo até agora. Uma máscara, né? É, tipo assim, eu vou me maquiar, me arrumar pra depois aparecer no Instagram. Não, dá bom dia ali. Joga uma carta de Deus ali que... Nossa, Deus, né? Foi o que motivou a nossa vida e Ele está sempre no meio da gente. E as pessoas se identificam com isso também. E depois eu começo a mostrar as coisas da loja. E tu conta, tu acaba narrando uma história, né? Tem muitos bordões. Que eu e a minha amiga Mames, né? Que eu chamo que é a Selma, tá? Um beijo pra ela. Que é a minha parceira de viagem, da moda feminina, né? Que quando a gente vai pra São Paulo, a gente vai sempre em quatro, né? O motorista, o meu irmão, que tem toda a parte do eletrônico masculino, o Ramon. E eu fico com a parte de feminino. Feminino é muito forte na loja, né? É o pilar ali da loja, é o feminino. E a gente tem muita variedade também. Sim, é. Que legal. E toda a parte de cama, mesa e banho. Tá, mas a gente tem o masculino também. Sim, o meu irmão fica com toda a parte masculina. Mas o masculino não é diferente trabalhar? É diferente. Trabalhar moda feminina, a mulher é com chome, né? Moda feminina, cada semana tem uma moda diferente. Mas o masculino não, é mais prático, né? E o feminino é... Por isso que a gente tem que estar sempre em São Paulo, sempre atualizando. E a gente vai pra São Paulo e a gente conta uma história. A gente faz o enredo. E é naturalmente. Aí a Mames, a gente avisa que vai pra São Paulo. A gente chega lá em São Paulo e a gente mostra a nossa realidade de São Paulo. A loucura, mostra tudo. A loucura, tipo assim, acorda 11h30 da noite. Como que 11h30 da noite elas acordam pra fazer compra? E a gente acorda. Que hora que vocês estão? Cinco da manhã? Quatro? Não, a gente chega lá, por exemplo, né? Eu nunca falo o dia que a gente vai por segurança. Mas a gente chega lá... Tá lá onde? Onde é que vocês vão? A gente chega lá em São Paulo, no Brás. Brás é minha segunda casa, é Brás, tá? A gente chega lá, por exemplo, de manhã, seis horas da manhã. Começa a comprar. E vai, 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 e vai mostrando. Estamos aqui, faz aqui, vai lá. Vocês querem essa peça? Aí faz enquete pra cliente, pra ver se o cliente gosta daquela peça ou não. Eles se sentem comprando junto com a gente. E eles já compram ali também? Já começam a pedir ali? Já fizemos live em São Paulo pra vender. É mesmo? A gente chega no hotel, faz live e vende pra cliente lá de São Paulo. Vende. Má loucura, né? Má loucura. Mas é muito bom. É cansativo. Por exemplo, chegamos no hotel às cinco horas da tarde, a gente vai acordar às 11h30. E a gente vai pro Brás. Aí vai começar. É, mas. Às 11h30. Aí vai até no outro dia. Vocês enchem a Sprinter? Enchemos a Sprinter, deixamos por transportadora, que muita coisa não cabe na Sprinter mais, graças a Deus. Que bom, né, cara? Que bom. Só não gosto muito quando meu irmão vai, que ele me corta muito financeiro, né? O Rodrigo, quando ele vai... É, mas financeiro é chato, assim. Não dá pra levar. É, é chato. Que eu falo, meus amigos, minhas amigas de São Paulo. Isso chato. Quem compra em São Paulo, que é comerciante, sabe que em São Paulo é a vista. Não tem... E cartão. Não tem essa de caderneta, de marcar. Eu tenho 15 lojas lá que eu compro no crediário. Pô, relacionamento. É. Relacionamento, confiança. Amigo, paga depois. Ela fala assim, amigo. Porque ele tem que entender assim a jogada, né? Paga depois, amigo. Depois, pode ser? Pode ser? Aí ele pode, pode. Depois a gente fala mais, ela tá aqui comigo, Suelen, Suelen Serafim. É ela, que é da Regi Sul. É rapidinho, a gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos. O Manos Radio Show na 92. A música nos conecta. Os bons papos nos conectam aqui na 92. 9, 8, 4, 4, 1, 0, 0, 10. Você vai me mandar. Esse é o telefone da alegria aqui. Você manda o WhatsApp aqui pra 92. Todos os programas, tá bom? Ela que tá comigo hoje. Ela que é a marqueteira oficial da Regi Sul. Porém, ela é influencer. Você tem o quê? 60 mil? Você tem quase 60 mil seguidores? Suelen Serafim. Quase 60 mil? É. Você tem noção da responsabilidade que você tem como influencer, né? Sobre o que você posta? Ou você não tem noção do tamanho disso? Porque 60 mil pessoas, Suelen Serafim, são quase 3 estados de Heriberto Wilson e meio. É verdade, né? É a população maior que a população de Sara, cara. É verdade. Você manda todo mundo te seguindo. Meu Deus, a gente tem uma noção sim, porque já teve coisas que deram errado, né? Até hoje, pra fazer parcerias, eu penso muito bem antes de fazer. O que é uma parceria pra você? Como é que você define isso? Parceria com tudo o que é do ramo que não seja que a gente tenha na loja, né? Então é muito difícil fazer parceria fora, por exemplo. Tá, entendi. Entendi, entendi. Parceria de divulgações, assim, né? Eu penso muito bem. Eu tinha muita parceria de comida, né? Nunca cobrei um real, mano, pra fazer. Não? Não. O pessoal mandava de boa. Isso, fazia por prazer, assim mesmo, pra ajudar as pessoas a poder divulgar o ramo delas, assim, né? Mas se decepcionou com isso de alguma maneira ou não? Não, eu só engordei cada vez mais, então eu tive que parar. Aqui foi pica, tá? O pessoal que toda semana manda uma coisa pra gente, tá? Uou, aqui foi... É bom, né? Maravilhoso. Era todo dia tinha que recusar, porque era um em cima do outro, assim, eles gostavam muito de eu fazer, porque a gente faz com prazer, né? Quem gosta de comer faz as coisas com prazer, né? Então, eu fazia, assim, com muita vontade. Muitas coisas que aconteciam lá em casa, que chegava comida lá em casa, meus irmãos passavam depois pra pegar, assim, pra comer. Você deixava, fazia só, né? O recebido e tal. Não, eu comia, né? E, obviamente, mas não dava conta de tudo, porque tinha gente que chegava e mandava, um x-salado desse tamanho, um x-calota lá dessa área, por exemplo... Mandava pra ti todo dia. Não, todo dia não. É, porque eles gostavam, né? Dava resultado pra eles, né? E daí eles queriam sempre estar mandando, assim. E eu não tinha coragem de dizer, não. Agora eu tô tentando arregrar um pouco isso aí. Tá, mas hoje você cobra pra sua era influência e tá com as marcas. Sim, agora dói o coração ainda falar isso, sabe? Eu tenho um certo... Dói o quê? Não sei te dizer, mano. Mas é negócio. É negócio, eu sei que é negócio. Você vai pra São Paulo comprar do China, pô? Do China, né? Ah, do China. Você quer fazer mais negócio que isso? É. Pô, não tem. Mas eu tenho um certo apego de querer divulgar. Eu acho que isso é um propósito também que Deus colocou pra mim, ajudar as pessoas a divulgar a marca delas também, entende? E foi muito difícil pra mim tomar essa decisão de começar a cobrar das pessoas. Como é que você definiu quanto você ia cobrar? Porque chegou uma hora, assim, que aparecia coisa, laboratava coisas na loja pra mim divulgar do nada, assim, às vezes tinha coisa que até eu não gostava e eu ficava com dó de não divulgar, né? E eu não gostava. Daí disse, não, agora tem que botar um juízo nisso, né? Vamos fazer as coisas certas. Daí botei uma assessoria e aí é tudo por lá agora. Não é nada mais comigo. Ficou mais profissional. Ficou mais profissional. Não adianta vir pra você. Não, não dá mais. Pô, legal. Me corta o coração, gente, mas é isso aí agora, porque... Isso é profissionalismo. Isso é profissionalismo. Olha aqui, ó. Mano, orgulho dessa minha amiga Camila Borges. Você mandou um beijo aqui. Beijo, amiga. Mandou pra você um beijão aqui. Pô, e fez inimigos nas redes sociais? Tem haters ou não? Já tive, sim. Principalmente depois que eu emagreci, mano. Por quê? Porque a gente é uma mulher real. Eu fiquei com... Não fiquei magra. Tem uma pochetezinha, né? Acho que por isso que depois que eu comecei a provar as roupas da loja, surgiu um certo efeito positivo. Deu uma venda muito maior. É de verdade, né? Porque é um corpo de verdade, tem estria, tem bordinha de catupiry. Você é mãe? Eu sou mãe, né? Tem cesárea, tem tudo... Envolve isso. E assim, ó... Mas eu não dou bola, sabe, mano? Porque eu tô muito bem como eu tô agora. Mas já veio muita crítica ou não? Já. Já mesmo? Sim. Ofensiva, pessoal? De mulheres mesmo. Na verdade, o que acontece? Elas esquecem de compartilhar com as amigas e respondem o meu próprio stories. É isso que acontece às vezes. Hoje não acontece mais tanto. Ah, é? Como se ela fosse compartilhar, né? Ela comenta ali pra mim, mas ela acha que tá mandando pra mim, né? Tá mandando pra alguém. Tipo assim, olha a pochete dela. Isso não afeta em nada, né? Isso só mostra as minhas cicatrizes da minha vida passada. Isso é muito importante, sabe? Pra mim. Cicatrizes são histórias, né? São histórias. Pô, bacana. São superações, né? Bom, maravilhoso de receber, tá? Gosto muito de você, tenho um carinho gigantesco por você. Meu papai tinha esse carinho. Não vamos falar disso, não. Nem vamos falar disso. Não vou chorar, não quero chorar aqui os outros. O mano é de casa. É, o outro, pô. O meu convidado anterior já falou da família, já doeu, vem você também. Prazeraço, tá bom? Pessoal te segue onde? Me segue na Suelen Serafinha F e Regisul Modas, né? Todas as Regisul Modas. Se botar Regisul Modas ali vai ter quatro instas da loja. É que eu falo Regisul. Maioria, tá? Não tem problema. Falando o nome Regisul, Regisul, loja da Regina, meu bem. Eu falo Regisul, não tem jeito, cara. Eu não falo Regisul, não consigo. Pode falar como você se sentir à vontade. Regisul. Divulgando a loja é o que importa. Obrigado pelo carinho, prazer te receber. Eu que agradeço. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.